Seu nome, qual foi a resposta de semana passada pra cá? Fabiana, minha filha queria muito trabalhar, já tinha tentado e não conseguia E aí amanhã já tá empregada Desempregada, os caminhos trancados? Tudo trancado, primeiro eu me empreguei e agora ela A senhora pegou a bíblia? Sim Fez o pacto? Sim As portas se abriram? Tá abrindo tudo